Eles estão fugindo da fome. Da corrupção. Dos cartéis de drogas. São conhecidos por sequestrar, matar e esquartejar as vítimas. Em busca de uma vida melhor nos Estados Unidos, desafiam a morte. Cuidado aí, ó. Sobre o trilho do trem mais perigoso do mundo. Oi, Michel, Michel. A BESPA. No Câmera Record.